Rotina da manhã no Bookhaven. Começo acendendo as luzes e abrindo as janelas para entrar um solzinho. Agora tomar um banho bem gostoso. Pegando a roupa de academia. Prontinho. Agora preparando o meu café da manhã para ter energia para malhar. Preparei um cappuccino delicioso e umas panquecas de banana com aveia. Delicinha de panqueca feita. Escovando a boca de valão. Agora partiu a academia. Eu amei esse carro da nova atualização. Cheguei. Agora partiu sofrer para ficar gostosa. Começando na esteira, é onde eu morro de dor nas pernas, mas vamos lá. Corre, corre e corre sem parar. Agora levantando 150 para malhar os braços. Um pouco mais pesado. Agora o pior, abdômen. Uma água geladinha. Agora partiu casa. Estou exausta, e a rotina da manhã virou noite pelo jeito. Cheguei e aproveitei para tirar poeira do chão da casa, pois estava bem poeirado. Limpa, limpa e limpa. Que saudade de uma serviçal aqui em casa agora. No momento só tem eu mesmo. Agora indo varrer o meu quarto. Finalmente terminei e vim tomar um banho para tirar o suor e ir almoçar fora. Preguiça de fazer comida hoje. Escolhendo um louquinho. Agora uma make básica. Pronta. Apagando as luzes, pois a light está roubando muito. Partiu almoçar. Cheguei. Que cheirinho gostoso de comida fresquinha. Pedi um bife com salada e uma água gelada. Eu encerro minha rotina aqui. Um beijo galerinha. Que cheguei. Cheguei. Tchau.